O amor tem feito coisas, que até mesmo Deus duvida, já curou desencarnados, já fechou Tanta vida, o amor junta os pedaços, quando o coração se quebra, mesmo que seja de aço, mesmo que seja de pedra, Fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado, foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, Esse amor iluminado, fica tão cicatrizado, que ninguém diz que é colado, foi assim que fez em mim, foi assim que fez em nós, Esse amor iluminado, o amor tem feito coisas, que até mesmo Deus duvida, Já morou desencarnados Já fechou tanta vida O amor junta os pedaços Quando o coração se quebra Mesmo que seja de azul Mesmo que seja de verão Fica tão, siga pesado Que ninguém diz que é volado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor que me aumentaram Fica tão, siga pesado Que ninguém diz que é volado Foi assim que fez em mim Foi assim que fez em nós Esse amor que me aumenta Fica tão, siga pesado Fica tão, siga pesado Amém.